Como se eu ganhasse 10 mil reais por mês, como que eu agiria? Como que eu me comportaria? Que restaurante eu almoçaria? Então faz o seguinte, imagina que você ganha hoje, pensa em quanto você ganha pra você entender. Agora imagina que você ganha 5 vezes mais. Se você ganha 5 vezes mais, você pode almoçar num restaurante diferente. Você vai se arrumar de forma diferente, você vai agir de forma diferente, concordam? Então pensa aí, vamos supor que você ganha esse valor, tá? Como seria a tua vida se você recebesse esse valor? Então isso é viver como se fosse realidade. Você vai para o futuro e você modela o teu comportamento e suas ações. Por exemplo, se você ganhasse 5 vezes mais como um treinador, tá? Exemplo, você estaria estudando no final de semana? Estaria. Porque eu vou passar o dia de hoje inteiro estudando. Então é isso que eu quero te dizer. De repente você é uma pessoa que vai pra balada, todo final de semana. E aí você resolve se tornar um treinador de sucesso, um terapeuta de sucesso, sei lá, um sucesso na tua área. Mas ter um sucesso na tua área exige dedicação, energia, foco. Se você já fosse um sucesso reconhecido na tua área, você iria pra balada? Não, não iria. Então, o que você estaria fazendo? Eu estaria fazendo um treinamento no final de semana? Eu estaria estudando? Eu estaria talvez fazendo uma social com alguém que eu quero fechar parcerias? É isso que eu estou falando. Enquanto você agir e continuar agindo do jeito que você está agindo, como um fracassado, como um perdedor, que são apenas metáforas, né? Não estou te chamando de fracassado. Mas se você continuar agindo como você está agindo, você vai continuar repetindo todo esse universo na tua vida. Então não é apenas mudar o pensamento, mudar o sentimento. A matriz inversa é modificar o comportamento para que o teu sentimento e o teu pensamento possa receber uma energia que vai te colocar em movimento, que vai te colocar em ação, que vai te colocar em movimento para mudar o comportamento e essa mudança de comportamento plasmar em você um novo você. Essa é a matriz que faz com que os nossos resultados sejam acelerados, né? Então, seja qual for o exemplo, você precisa imaginar se você tivesse isso, como seria o teu comportamento e passar a agir nesse momento de acordo com isso. E isso vai fazer com que você entre em ressonância vibracional com aquele teu eu do futuro, que já é isso, que já faz isso, que já vive isso e que está aguardando a tua vibração para se tornar realidade nessa dimensão. Como que você entra em vibração com o teu eu do futuro? Agindo como se fosse realidade, agindo como ele, se você já fosse isso agora, como seria o teu comportamento, como você se vestiria, que restaurante você almoçaria, como seriam os teus finais de semana, como seria a tua dedicação com o teu trabalho, com os estudos, com a tua família, como seria você com os teus pacientes. Então, passe a agir dessa forma agora, porque é ser para ter. Se você está sendo isso agora, você vai ter isso. A vibração não é do ter para ser. Eu preciso ser e o ser é comportamento, o ser é ação. O que é uma emoção? É um sentimento em ação. Um sentimento em ação é o comportamento. Quando eu me comporto como um vencedor, eu estou colocando a emoção, o sentimento de prosperidade, de riqueza em movimento, em ação, agindo de acordo com aquilo, né? Então, essa é a regra. E quando eu usei como nome da live, qual o único jeito de mudar e materializar as tuas metas, é a consciência. Porque a base de tudo isso que eu falei é a consciência. E a consciência é você ter consciência de que você pode fazer tudo isso. E de que tudo isso é real. E de que é disso que é feito o mundo. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo. Compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!